O coração... Ai, não. O coração... 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 O jogo é o seguinte forma. O que é o Máfia? É um clube ou é uma igra? É minha vida. É uma parte da minha vida. O que é o Máfia é um bom amigo e quando todos nós começamos a jogar, todos os que estão indo para o clube, eles falam que é a minha família. Você acha que o Máfia pode ser uma família? Claro. E primeiro, é o estilo de vida. Bom, o melhor do meu jogu é tudo melhor. Nós damos um salão para você. O magasino Bracard 15% é o nosso gênero esponso e parceiro. Uau, tchau. O jogador número 5. Obrigado. O jogo número 6. Obrigado. Bom dia, boa игра. Qual é o seu nome? Anti-killer. Anti-killer? Sim. Você é tão forte em jogo. E-Bin. E como você acha de a sua vida? Muito bom. O que é o Máfia? É um modo de vida de fora, de trabalho em tempo. Primeiro, eu acho que eu soube. Eu soube. Então, eu não vou te ver. Eu vou te ver. Eu não vou te ver. Eu acho que você vai ter. Eu acho que você vai ter. Mas, se você vai ter. Eu não me engano, é quase que eu não me engano. Eu não me engano, que vai ter uma jogada. Nós vamos tentar. Então, eu acho que a Máfia hoje vai ter. Então, eu acho que a Máfia vai ter. Então, eu acho que, наверное, a noite de segunda. O que é que devemos fazer para todos os nossos interessados? Ou seja, os homens que sejam tão vulneráveis. Eu desejo a gente de um bom jogo. E a gente vai fazer isso, as pessoas. Dias. Dias. Dias, vocês vão fazer suas imagens sobre a game. Nós jogamos com o meu pai. Você jogou em uma equipe? Sim, mas nós jogamos em uma equipe, mas, como se nós, nós jogamos em uma equipe de uma equipe, e, como se, nós jogamos em uma equipe de uma equipe, Nós temos uma grande concentração de inteligentes e intelectuales em um lugar. Porém, é assim, porque eles se encontram muito mais rígamente em vida. E assim, eles estão tentando conversar com eles. É muito interessante. Obrigado. Eu gostaria de desejar-se de sorte de sorte de sorte em este jogo. Mais de sorte. E você se vê bem. De nosso gênero esponso-magazino Bracard, eu quero te dar um presente. Essa é uma carta de 15%. O país morreu. A mafia morreu. Saiu para o chão. E vai atrás do jogador. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Número 10. A mafia fez o seu trabalho. No jogo de rítir. Eu não lembro do caso de que a mafia se derrubou. Número 6. Número 8. Número 7. Número 8. Número 8. E esse é o meu time de rítir. Número 8. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 não tem vontade doping de se alcohólico ou outra coisa.